Música Manhã de segunda-feira e um encontro com Perry Farrell, vocalista do Genes Addiction e criador do evento, e seus parceiros Leonardo Ganei, presidente da Geo Eventos, e Marcelo Frazão, diretor executivo. O assunto, um dos festivais mais aguardados de 2012, o Lulapalooza. Dentre as atrações anunciadas, estão Full Fighters, Arctic Monkeys, além da reunião de Pavilhão 9 e Sovaca. Mesmo com o vazamento de informações da sexta-feira, há dois nomes não anunciados que criaram certo alvoroço, Join Jet in the Black Hearts Música E Gogô Bordel Música A pré-venda dos ingressos começa amanhã para quem se cadastrou no site do Lulapalooza, e vai até 4 de dezembro. No dia seguinte, começam as vendas para o público geral. O preço do passaporte para os dois dias é R$ 500,00, há minha entrada, e vale ressaltar que não haverá área VIP. Se você quiser saber mais detalhes sobre o evento, dê uma olhada no blog do showlivre.com Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho